Na última semana, deputados catarinenses viajaram à Itália com o objetivo de ampliar conversas comerciais, culturais e institucionais entre Santa Catarina e o país europeu. A missão tem tido boas avaliações por parte dos parlamentares. Tratamos de assuntos importantes, abrimos as páginas de Santa Catarina para investimentos e para estreitarmos estas relações. Estivemos também na Câmara de Comércio, tratando especificamente de temas envolvendo comércio e indústria de Santa Catarina e na parte da tarde estivemos na Universidade, em Roma, falando justamente deste intercâmbio de informações e também destes processos que já estão em andamento, muitos deles já consolidados, que são termos de cooperações feitas com a Universidade e Universidades de Santa Catarina. No Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, a comitiva reforçou o pedido pela criação de uma representação consular italiana em Florianópolis para atender todo o Estado. Os deputados também visitaram a Embaixada do Brasil na Itália, onde foram apresentados os números econômicos e turísticos de todas as regiões do Estado, além de possíveis acordos para exportação de produtos catarinenses foram discutidos. Na região de Calábria, a comitiva vai assinar termos de cooperação na área da educação e uma parceria entre a Alesc e o Conselho Regional della Calabria, que é o parlamento desta região na Itália.